O que nós está aqui gavando de coração, quero agradecer a Deus, agradecer essa família que é do meu coração, agradecer a Deus a mim, agradecer a Deus a família da Campina Lagoa, aí nós vamos fazer alguma coisinha nos muslinhos, é, vamos pôr uma oportunidade, não a Deus põe a nós de coração para nós poder gavar essa muslinha, é de coração, é essa aqui, ó. A vida que eu já me dei, já me percurei, já me percurei. A vida que eu já gostei, já me percurei, já me percurei, já me percurei, já me percurei, já me percurei. Eu vou te agora, que você percurei, que você decidiu, que a nossa vida que você percurei, é que é muito carinho, tem muito amor. Eu vou te agora, que você decidiu, que a nossa vida que você percurei, já me 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 percurei. Eu vou te agora, que a nossa vida que você percurei, já me percurei, já me percurei, já me percurei. Amém. 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 Amém.